Gente, eu sou apaixonada por essa camisa que a gente tem na loja. Pra mim, ela é uma das peças mais elegantes que a gente tem, com um toquezinho de modernidade. Olha esse detalhe da renda aqui, a renda no braço, num crepe transparente, né? Então, eu acho que ela tem aquele toquezinho de sensualidade também. E aí, esse detalhe dos botões aqui, encobertos, vou fechar o último. E aí, a gente consegue aqui dar um lacinho e deixar ela mais soltinha, ó, como vocês estão vendo. Ela tem um detalhe do elástico aqui na manga, deixei ela toda mais soltinha. Mas, se eu quiser, eu também consigo deixar ela com uma proposta um pouco mais curta, com uma calça de cintura mais alta, igual essa aqui, eu acho que é perfeito. Olha como ela fica.